O carnaval acabou, mas as lembranças ficaram na mente dos foliões por algum tempo. Além das boas lembranças, outras características são trazidas do carnaval, como as doenças de pele, também conhecida como micoses. Nós moramos numa região quente, né, e moramos num país quente que é o Brasil, que é um país tropical. Então isso desenvolve muito fungo, muitas lesões de pele. A mais comum que a gente adquire, principalmente nas praias, devido à falta de uma alimentação correta, devido a um hábito normal de higiene, porque você não toma um banho direito, você deixa para depois, você demora na praia. Isso leva ao desenvolvimento de fungos e de certos tipos de bactérias que são associadas a eles aí e que levam a essas doenças dermatológicas. Existem inúmeros tipos dessa doença, mas algumas são mais conhecidas que outras em nossa região. O mais comum é aquele que se chama de panos, que é uma tia corpore, né, e a tia cruz, que é aquela que a gente tem na parte onde o calção pega, perto da pélvia ali. São as mais comuns e inclusive também a frieira, mais característica, né, frieira, né, que dá nos pés. E aliás, a frieira, essas micoses, ela dá entre os dedos da mão também, né. Como a baixa imunidade é a principal causadora dos problemas, há formas de evitar ou reduzir os riscos do contágio. Primeiro de tudo, uma higiene melhor. Não quer dizer com isso que as pessoas não têm higiene. Muito pelo contrário. A gente sai na praia, sai descalço e tudo. Não sai descalço, não andar no chão, não pisar no chão. Quando for pra praia, tem um hábito alimentar melhor. Não é só beber, comer, correr, ir pra sol, queimar, isso não funciona. Você pode fazer, mas desde que você tenha um hábito alimentar, com alimentação adequada e uma limpeza de pele adequada. Chegar em casa, tomar um banho, passar um creme, dar tanto de pele, tudo, você evita essas micoses de pele. Quanto ao tratamento, devido aos inúmeros tipos de fungos e bactérias que podem causar problemas dermatológicos, o ideal é procurar um especialista. O tratamento mais importante é, teve o problema, procura um médico, um profissional, ou da área, que se não tiver, ou da área, um clínico, ou uma pessoa que tenha a capacidade de descobrir qual é a bactéria, qual o fungo, que você vê, existem várias cepas de fungos diferentes. Então a pessoa acha que tudo trata tudo, com remédio trata tudo, não existe isso. Cada um é um tipo de tratamento, e esse tratamento é importante e deve ser feito por um profissional que saiba fazer o tratamento.